Música Governo preocupa o comissário Fon, comissão anticorrupção, nebeto agora se dá o que é a decisão do parlamento nacional. Também ministro, presidência, conselho ministro, russo, ato parlamento, halais, processo ne. A gente faz essa rua. Primeiro, funcionamento, competência, serabalo, cac, nem se continua na FAT. Também estrutura ir na FAT, mesmo que comissário, se dá o que ir. Mebet, competência, serabalo, nebet, uma reserva para comissário, precisa ir a comissário, tem que ir a comissário. Parte do governo e o governo preocupa. O governo, a cara, atua e relalais a decisão do parlamento nacional. O parlamento tem que decidir, tem que lourir para a votação, rala a decisão, para a minha moça, até onde o candidato me propõe, avança, retando a confirmação ou aprovação do parlamento. O governo preocupa com a governação, o oitavo governo preocupa com o funcionamento da Comissão Anticorrupção União. O governo tem que fazer a deliberação ou votação, a decisão do Parlamento União. Ora, sei, um distinto deputado será no Parlamento, mas ela é concordante com o processo interno do Parlamento União. Ela é a responsabilidade do governo União, e ela acontece, estão distintos deputados, mas tem que responder. O governo tem que preencher. Além do Parlamento Nacional, o presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Longuinos Guterres Lopes, e a Loro Lima Fulang Abril, né, a Couto Onacnar Comissário Anticorrupção, ba mandato da TOLU, mas que tu agora, se dá o que a liderança CAC, né, bem substitui Sérgio Ornai, ou de lidera CAC. Celina Lopes, Domingos Bere, XEMEN.